Olá pessoal, vamos conhecer o relatório de integrações do PRDX da Utec com sistemas de CRM e de atendimento a tickets. Esse relatório é uma mina de ouro para os gestores, porque ele traz informações vitais sobre o atendimento da sua empresa. As informações que eu vou mostrar são relativas ao Freshdesk, mas elas são as mesmas para todas as outras integrações. Ok? Começando aqui, nós temos os totais de chamadas, quantas a gente fez, quantas a gente recebeu, quantas foram atendidas, não atendidas e os tempos totais e médios. Para os tickets ou tarefas, no caso do CRM, nós temos quantos foram abertos e consultados, também o percentual em relação ao total de abertos e consultados e os tempos. Temos uma lista de todos os agentes que trabalharam no período selecionado. Temos também um ranking que indica quais foram os que 5 mais atenderam tickets ou tarefas nesse mesmo período. Então, é informado o total de tickets e o percentual. Em seguida, nós temos por agente um detalhamento de quantas chamadas fez, quantas recebeu, os tempos e os tickets deste agente. Por fim, nós temos um relatório analítico que ele é bem interessante. Ele vai nos mostrar todas as ligações e eu tenho acesso ao número do protocolo, a comentários que tenha sido adicionados, eu posso fazer o download do arquivo de gravação, eu posso ouvir a gravação aqui pelo browser, ou, o que é mais interessante ainda, a gente consegue visualizar o ticket que é consultado na ferramenta, nesse caso aqui, no Freshdesk. Eu estou dentro do PABX e estou monitorando o estado de um ticket. Isso daqui nos traz uma ferramenta excepcional para a gestão. Você vai ganhar produtividade, você vai ganhar assertividade, você vai ter mais informação na hora de tomar alguma decisão. Para mais informações, entre em contato com a gente que a gente vai ficar feliz em agendar uma demonstração e trazer mais informações para vocês.